A LL é o maior operador logístico do país. Ela tem 13 mil quilômetros de ferrovia. A gente hoje tem uma frota de locomotivas de aproximadamente 900 máquinas. Praticamente metade dela é fabricante GE. Hoje a gente transporta aproximadamente 48 milhões de toneladas por ano. Um dos nossos grandes desafios é justamente ter uma estrutura capaz de manter todas essas linhas e essa frota de material rodante que a gente tem. Então junto com a tecnologia nova, a gente também teve que fazer uma modificação no nosso modelo de manutenção. E foi aí justamente que a gente começou as conversas com a GE. Essa conversa começou no final de 2011. A gente ficou praticamente um ano e meio trabalhando nesse contrato. Principalmente porque esse modelo de negócio até hoje nunca tinha sido implantado no país ou até mesmo na América do Sul. É um contrato pioneiro. Lógico que quando a gente traz isso para dentro do país, a gente encontra várias dificuldades. Então a gente teve um trabalho bastante grande nessa área operacional realmente. E aí no dia 1º de julho de 2013, a gente finalmente conseguiu assinar o contrato. É um contrato longo. É um contrato de 15 anos. Mas eu acho que o início está sendo bastante positivo. Acho que nesse primeiro ano a gente só tem boas notícias dessa parceria. Realmente a gente vê que a GE entrou no negócio com uma cabeça muito maior que a do contrato. Realmente com uma cabeça de ser parceira, de fazer parte do nosso time. E os resultados a gente já enxerga. Nesse primeiro ano de contrato a gente já conseguiu elevar em 10% a confiabilidade da frota. E a gente acredita que a gente pode continuar aumentando cada vez mais esse número de performance. Junto com isso vieram muitos investimentos em tecnologia. Em um ano de contrato a gente teve mais de 1.800 horas de treinamento. Isso também, sem dúvida nenhuma, enriquece a nossa base de manutenção. Então a gente, sem dúvida nenhuma, tem um futuro muito maior pela frente. A gente acredita que a parceria vai ser bem duradoura e cada vez maior. Meu nome é Leonardo Barradas, eu estou na LL há 12 anos. Sou superintendente de manutenção, responsável pela manutenção do material rodante da companhia. Da companhia.